Foi dada a largada, e foi dada a largada aqui junto com o nosso amigo Aderaldo Pinto. Agradecimento a todos que vieram de outros bairros para ver e participar dessa que é a primeira grande caminhada de tantas que a gente vai realizar. A gente não tem dúvida que a gente está dando início a uma caminhada em favor do nosso povo. Pernambuco vai andar para frente para manter a melhor educação pública do Brasil. Pernambuco vai andar para frente para a gente continuar a fazer obras de água, levando água e saneamento a todos que precisam. A caminhada da gente é essa, com alegria. Quando eu vou para a rua, que eu falo o nome dos dois, não tem uma rejeição. E eu tenho a maior alegria que com vocês compartilhar essa vitória deles dois. Obrigada. 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 Obrigada.